Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Arcebispo de Belém fala sobre o estado de saúde de Dom Vicente Zico. Termina hoje o prazo para regularizar o título eleitoral. Mês de maio terá bandeira vermelha na conta de energia. Pesquisadores lançam glossários sobre termos da zona costeira paraense. Rádio Nazaré FM completa 19 anos de história. Uma reportagem especial sobre o bairro da Pedreira. E uma entrevista ao vivo sobre o consumo de suplementos alimentares. Hoje é segunda-feira, 4 de maio. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje com esclarecimento acerca do estado de saúde de Dom Vicente Zico, arcebispo emérito de Belém. Nesta manhã, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, fez um pronunciamento para esclarecer a todos sobre o assunto. A Arquidiocese de Belém tem a comunicar a todos a situação de saúde do nosso querido arcebispo emérito, Dom Joaquim Vicente Zico. Dom Vicente fez uma viagem para visitar os seus familiares em Minas Gerais. Durante essa viagem, ele não se sentiu bem, retornou a Belém e logo em seguida, começou a fazer uma série de exames. constatou-se que havia uma grande dificuldade de respiração, o que levou a um internamento. Ele passou alguns dias hospitalizado e com grandes dificuldades respiratórias. O quadro inspira muitos cuidados, levando em conta a sua idade e os seus limites de saúde, porque Dom Vicente já tem 88 anos. Neste final de semana, ele se manifestou pedindo-me para voltar para casa. Desejava ficar no ambiente da residência episcopal de nossa Arquidiocese de Belém. A equipe médica fez todas as análises e tomou as decisões, considerando que Dom Vicente poderia ficar em casa com a necessária assistência de ajuda na respiração, de enfermagem 24 horas por dia, de médicos que estão também permanentemente atentos, acompanhando-o como pede a situação em que ele se encontra. Os médicos nos recomendaram que fôssemos limitados quanto às visitas a Dom Vicente e Joaquim Zico. E, portanto, ele não está recebendo visitas, mas há uma forma muito mais forte de visitá-lo. São as nossas orações. E eu peço, em nome também de Dom Teodoro e de Dom Irineu e de toda a Arquidiocese de Belém, que todos acompanhem Dom Vicente Zico neste momento extremamente delicado de sua saúde. E que nós vivamos com ele esta hora que é tão exigente na existência de qualquer um de nós como filhos de Deus, como pessoas humanas. Então eu peço as orações de todos vocês para que nosso Senhor acompanhe com a sua graça Dom Vicente nesses dias de enfermidade. Confiando em Deus e tendo a certeza da amizade, do carinho de todo o povo de nossa Arquidiocese de Belém, eu desejo que nós estejamos unidos a Dom Vicente e unidos uns com os outros. Muito obrigado a todos. Esse pronunciamento foi feito hoje pela manhã e nós aqui da Fundação Nazaré de Comunicação estimamos as melhoras de Dom Vicente Zico. E falando em saúde, energéticos e suplementos alimentares podem aumentar o risco de arritmias cardíacas. Esses produtos contêm 10 vezes mais cafeína que uma xícara de café. Suplementos importados podem conter anabolizantes em sua fórmula. Por isso, é preciso ficar atento ao consumo. Na entrevista de hoje, Larissa Cristina conversa com a nutricionista Ana Lúcia Fontenelle. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. É bom que todos fiquem atentos. Por isso, a nutricionista está aqui com a gente para esclarecer sobre esses assuntos. Você pode participar da nossa entrevista. Basta ligar para a gente através do 4006-9211. Ana Lúcia, vamos entender primeiro o que são esses suplementos alimentares e também os chamados de energéticos. Bem, geralmente as pessoas fazem muita confusão mesmo. Mas suplemento é aquele produto que tem... O objetivo dele é suprir as necessidades nutricionais adicionais. com o intuito de melhorar o rendimento. Então é isso. Você vai adicionar... Vai fazer só uma adição das necessidades nutricionais. Ele não pode jamais substituir o alimento. Agora, por que as pessoas utilizam tanto? Qual é a necessidade disso? Bem, é que hoje as pessoas, elas... Elas querem, assim... Ver resultados rápidos. Eu faço academia. Então eu preciso... Eu preciso ganhar massa. Eu preciso perder peso. E eu quero ir para ontem. Então, geralmente acham que o suplemento vai fazer milagres. Não é bem assim. Porque quando você usa de maneira errada, você pode sobrecarregar outros órgãos. Como o rim, por exemplo. Você pode aumentar a pressão em quem tem problema de pressão. Porque eles têm, geralmente, uma quantidade de sódio muito grande. Principalmente os energéticos. Você pode também ficar hiperglicêmico. Ou seja, tem várias coisas que podem acontecer. Agora, quando eles são usados de maneira... Com acompanhamento, aí você pode ter um desempenho muito melhor na academia. Se você é atleta, aí, realmente você precisa. Mas sempre com acompanhamento. Porque você, quando usa um suplemento, você precisa modificar a sua alimentação. Você precisa fazer realmente atividade física. Não dá para tomar um suplemento e ficar em casa, sentado. Porque o suplemento, ele vai adicionar. Ele vai suplementar a sua alimentação. E se você faz o suplemento e fica sentado, esperando que ele faça milagre, aí você acaba engordando. Engordando, aumentando a quantidade de açúcar no sangue. Aumentando a quantidade de gorduras também no sangue. E isso vai trazer prejuízos para a saúde, com certeza. Então, o que a gente percebe é que o risco vem quando eles não são utilizados a partir de um acompanhamento médico. Com certeza. E não é todo mundo que precisa. Quem precisa é, geralmente, quem tem uma atividade muito intensa e não tem condições de repor esses nutrientes, que nós precisamos de nutrientes todos os dias. De vários tipos de nutrientes. Calorias que vão dar energia para o nosso corpo. Proteínas, vitaminas, minerais. E tem pessoas que fazem muitas atividades e não tem tempo de comer com qualidade. Então, dá para fazer um suplemento? Dá, sim. Mas tem que ter o acompanhamento. Porque tem que ir com o profissional e o profissional vai te dizer. Olha, a sua alimentação está assim, então está carente de determinado nutriente. A gente vai fazer uma suplementação disso e disso. De fibra, de vitaminas. Um polivitamínico é o suplemento. Um energético, se você realmente estiver precisando de energia. Não é porque você foi para a academia, malhou uma hora, você vai estar precisando de energia. O que vai acontecer se você fizer isso? Vou para a academia, malho uma hora e tomo um energético? Você não vai conseguir o seu objetivo, que é a perda de peso. Então, tem que ter muito cuidado. É só buscar o acompanhamento de um profissional, não de curiosos, porque fulano tomou, ficou bombado, o que vai acontecer com você. Tem que ver se você não tem uma predisposição à diabetes, à hipertensão. Porque esses suplementos têm uma quantidade muito grande, volto a repetir, de sódio. Então, tem que ter muito cuidado. Cuidado com crianças que não deveriam usar restritamente, só com acompanhamento médico. Criança. Os adultos têm que fazer também exames. Será que realmente estou precisando? Porque senão você pode acabar acumulando determinados nutrientes no organismo. Então, vamos devagar. Devagar é que dá para você conseguir um bom desempenho, um bom resultado. Quem ligou para a gente foi o Renato. Ele é atleta aqui em Belém. Ele quer saber o seguinte. Ele usa esses suplementos, mas ele quer saber se com o tempo, esses produtos, eles perdem a eficácia. Se é necessário ele trocar ou não. Ele pode ficar consumindo sempre o mesmo. Eu volto a repetir. Vai depender muito da história, da sua história. Como é o seu dia a dia? O que você faz? A sua idade? Atividade? Que tipo de exercício você faz? Quantas vezes por semana? Qual é o tempo que você faz essa atividade? Se eu faço atividade três vezes por semana, uma hora por dia? Eu preciso de X quantidade de alimentos, de X quantidade de suplementos. Se eu já faço todos os dias, já é outra coisa. Então, tem que levar em consideração muita coisa. Inclusive a idade, realmente o sexo. Tudo isso tem a ver. A Marla de Ananindeu, ela também ligou para a gente, agora por um fator curioso. Ela substitui a questão dos suplementos e dos energéticos pelos naturais. Por exemplo, o chá verde. Ela quer saber se realmente queima a chamada gordura do corpo. O chá verde, como outros alimentos também, eles são ergogênicos. Então, eles aumentam sim o metabolismo. Eles aceleram o metabolismo. O que é isso? O metabolismo é o gasto que o nosso corpo tem mesmo deitado. Então, mesmo deitado, você continua respirando, seu sangue circula. Então, você tem um gasto. Um gasto energético aí. Quando você toma um alimento como um chá verde, come, por exemplo, também gengibre, na comida, esses alimentos, o café, a própria cafeína, eles vão aumentar o metabolismo, vão acelerar. E aí você acaba perdendo peso mais rapidamente. Não é que o chá verde vá fazer você perder peso, mas ele vai acelerar o seu metabolismo, que pode estar muito lento. Mas se você não se alimentar, o tiro vai pela culatra. Então, tem que comer sim, porque comer várias vezes por dia também acelera o metabolismo. Então, não adianta comer só uma vez, porque eu vou ficar sem jantar, eu vou ficar sem, vou só almoçar. Aí não adianta que você não vai perder muito não, porque o organismo, ele tem um mecanismo de defesa. E aí você não perde não. Então, o ideal é comer várias vezes por dia, vamos dizer assim, mais ou menos de três em três horas, em pequenas quantidades, isso vai acelerar também o seu metabolismo. Beber água também acelera o metabolismo. Então, quer dizer, tem várias coisas que você pode fazer e você está certa, sim. Também de tomar o chá verde, inclusive é bom tomar um pouquinho antes da refeição, das refeições que o desempenho até é melhor. Ana Lúcia, uma última dúvida do Elton, aqui de Belém mesmo, e serve de esclarecimento para todos. Ele pergunta o seguinte, só tomar o suplemento basta, ou na verdade para ele criar os músculos, que é o objetivo dele, ele tem que fazer o treino, tem que ir para a academia? Com certeza, Elton. Você tem que treinar, sim, porque o suplemento, ele só vai suprir as necessidades do seu organismo. Porque quando você está treinando, você tem gastos, você perde líquido, você desidrata. Então, esses suplementos, dependendo da sua condição, eles vão repor essas perdas. Porque se você está malhando e não se alimenta direito, você acaba não tendo um bom rendimento. Tem gente até que desmaia durante o treino, desmaia, vê tudo rodar, sente tonto. Por quê? Porque não está alimentado. Não, não vou comer porque eu quero treinar. Não é assim. O seu organismo, e tem mais, você só vai ganhar músculo no repouso. Não pense que durante o treino você ganha, você não ganha nada. Você só perde. E para você continuar treinando, você vai ter que fazer, dependendo, volto a afirmar, dependendo do teu tempo de treino. Você precisará, sim, de um suplemento, seja ele qual for. E só quem está te acompanhando vai dizer. E aí, no repouso, é que o milagre vai acontecer. Quando você está deitado, está repousando, aí sim que os seus músculos começam a hipertrofiar e você consegue perder o peso tão desejado. E as coisas acontecem durante o repouso. Por isso que é importante também evitar o exagero, né? Ficar o dia todo, todo dia. Não vai ter repouso, não vai acontecer. Então, a gente tem que ir com calma. Tá certo. Ana Lúcia, eu agradeço a sua presença aqui com a gente, seus esclarecimentos. Por isso que fica a dica a todos, então, procurar um profissional que é o mais indicado. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Ana Lúcia. A Defensoria Pública realiza um mutirão de serviços em Santarém, no Oeste do Pará, a partir de hoje. O objetivo é desafogar a pauta de atendimentos iniciais, reduzir o tempo de espera e impactar diretamente na diminuição dos agendamentos para os meses de maio e junho. Segundo a coordenação do Núcleo Regional, a expectativa é atender cerca de 90 pessoas por dia durante a ação. A Defensoria Pública em Santarém funciona no prédio do Núcleo Regional do Baixo Amazonas, localizado na Avenida Presidente Vargas, bairro de Aparecida. O mutirão segue até sexta-feira. E falando em regularização, termina hoje o prazo para adequar o título eleitoral. O eleitor com pendências na Justiça Eleitoral que não se regularizar, terá o título cancelado. Os cidadãos que passaram mais de três eleições sem votar ou não justificaram a ausência devem comparecer ao cartório eleitoral até hoje para justificar a ausência ou pagar a multa correspondente. Os eleitores podem verificar se o título será cancelado no site da Justiça Eleitoral, www.tse.jus.br. Pessoas menores de 18 e maiores de 70 anos não precisam regularizar o título, já que o voto é facultativo. Em todo o estado do Pará, cerca de 60.230 eleitores foram identificados como ausentes nos últimos três pleitos, dos quais 11.779 apenas em Belém. No município de Santarém, os números chegam a 2.750 eleitores e em Marabá, 2.619. De acordo com a Justiça Eleitoral, quem tiver o título cancelado não poderá tirar passaporte ou carteira de identidade e ficará impedido de receber salário-emprego na função pública. E agora vamos falar de clima. A chuva que caiu na região serrana de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, causou a abertura de um buraco de 5 metros na BR-156 neste final de semana. O acesso ao município está interditado. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, no Amapá, informou que a empresa contratada para manutenção da estrada está com os funcionários no local para fazer os reparos. O serviço deve seguir até a quarta-feira. O buraco aberto na rodovia se encontra a 90 quilômetros da sede do município de Oiapoque. A cratera abrange toda a largura da BR-156. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Barra do Corda, no estado do Maranhão, o dia deverá ser encoberto e com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 32. Em Santa Maria do Pará, a previsão é de tempo encoberto ao longo do dia, com possibilidade de chuva à noite. A temperatura mínima varia entre 21 graus e a máxima 32. E em Santana, no Amapá, o tempo ficará encoberto com chuva fraca durante boa parte do dia. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 30 graus. E ainda sobre clima, em Rio Branco, no Acre, as chuvas superaram em 25% a média histórica para o mês de abril. No mês anterior, a capital acriana já havia enfrentado a maior enchente de sua história. Os especialistas explicam que o inverno está prolongando, aliás, prolongado. Desde sexta-feira, dia 1º, o nível do Rio Acre tem subido na capital. No entanto, a previsão é que não haja uma enchente atípica em Rio Branco. E agora uma notícia sobre a conta de energia. A ANEEL fixou a bandeira vermelha neste mês de maio. Apenas os estados do Amapá, Amazonas e Roraima não terão um acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 kWh consumido. A ANEEL informou que a bandeira tarifária para o mês de maio de 2015 é vermelha. Com isso, haverá um acréscimo de R$ 5,50 a cada 100 kWh para os consumidores brasileiros. As bandeiras de energia funcionam como uma espécie de semáforo nas cores verde, amarela e vermelha. A bandeira verde indica condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre acréscimos. A amarela sofre acréscimos de R$ 2,50 a cada 100 kWh. Já a bandeira de cor vermelha, acréscimos de R$ 5,50. O sistema de bandeiras tarifárias vermelha neste mês de maio não valerá para os consumidores dos estados do Amapá, Amazonas e Roraima. E você acompanha ainda nesta edição, pesquisadores lançam glossários sobre termos da zona costeira paraense. Rádio Nazaré FM completa 19 anos de história. Uma reportagem especial sobre o bairro da Pedreira, em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, ainda falando sobre o dia do trabalho. Por todo o Brasil, o dia 1º de maio foi marcado por manifestações. Aqui em Belém, representantes de sindicatos e professores em greve foram às ruas para reivindicar mais direitos aos trabalhadores. Logo no início da manhã, os professores em greve há mais de um mês no Pará se reuniram em frente ao mercado de São Brás. Liberdade para poder falar e dizer da insatisfação que o trabalhador tem, não comemorar nada. Um dia que deveria ser um dia para nós estarmos, sim, com a família, com as pessoas que amamos. As centrais sindicais ficaram na Praça do Operário, junto com a União Geral dos Trabalhadores, protestaram sobre os recentes projetos de lei que ferem os direitos dos trabalhadores. Nós não acreditamos que o Congresso Nacional, que é feito de deputados federais e senadores, possa ter a coragem de tirar direito dos trabalhadores. As medidas provisórias que estão lá, tanto a 664 quanto a 665, que tira direito dos trabalhadores para que, não só o nosso seguro-desemprego, acabasse praticamente o nosso bônus salarial, que é devido ao PIS e ao PASEP, e o seguro-defesa dos trabalhadores, pescadores, artesanais. Isso é um atentado contra o direito dos trabalhadores. Historicamente, o 1º de maio é marcado pela luta dos trabalhadores. Para manifestar, uma caminhada tomou as ruas de Belém. Os movimentos aqui em Belém reúnem os professores da rede estadual que estão em greve e as centrais sindicais. Eles fazem uma grande caminhada pela Avenida Nazaré, no sentido contramão da via em direção à Praça da República. É muito importante que o trabalhador se enganje nessa luta sobre os direitos dele, contra a opressão que está sendo sofrida a classe trabalhadora, com essas medidas que estão sendo implementadas pelo governo federal, pelo Senado, pelo Congresso, de uma maneira geral, que são ajustes que se veem para retirar direito dos trabalhadores. Para os professores da rede estadual do Pará, o momento foi de esclarecimento sobre o movimento grevista. Estão passando uma imagem nossa que não é a verdade e hoje é o momento que a gente tem para tirar essa imagem, para cortar a ideia de que nós somos os vilões. Nós somos professores, trabalhadores. Nós somos a classe trabalhadora. Nós ganhamos pouco para trabalhar muito. Então, não é o ganhar muito para trabalhar pouco. Então, hoje é o momento de mostrar para todo mundo que nós somos trabalhadores, que nós somos o povão. E falando em manifestação, hoje os servidores municipais em Tucuruí estão em greve. A paralisação é para reivindicar reajuste salarial dentro do índice dos últimos 12 meses avaliados pelo INPC. De acordo com o sindicato, o aumento ocorreu abaixo da inflação. Dos mais de 5 mil servidores, cerca de 40% dos funcionários são contratados. Apesar da prefeitura ter realizado o concurso público em 2014. Durante a greve, o sindicato informou que irá garantir 30% de frequência dos trabalhadores na prefeitura de Tucuruí. E em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, os professores da rede municipal de ensino também entram em greve a partir de amanhã. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, a decisão pela greve foi motivada pela negativação da administração municipal em negociar o pagamento da gratificação de nível superior para cerca de 1.800 professores da rede. Está marcada para amanhã uma audiência às 9 horas que reunirá a categoria e o prefeito de Ananindeua, Manuel Pioneiro, para tratar sobre o assunto. Em todo o Pará, mais de 555 mil contribuintes declararam o Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. Esse número corresponde a 90% do volume de declarações esperadas pela Receita. O prazo terminou na última quinta-feira, dia 30 de abril. De acordo com a Receita Federal, a expectativa não foi atingida. Porém, o resultado foi considerado positivo. Em todo o estado do Pará, cerca de 555 mil e 51 declarações foram entregues. O contribuinte que não cumpriu com obrigação está sujeito a pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e a máxima de 20% do imposto apurado na declaração. Já aqueles que erraram no preenchimento da declaração já entregue devem corrigir os dados enviando uma declaração retificadora. E a partir de hoje, a Receita Federal restabelece o sistema para quem não fez a declaração. O programa gera uma notificação de multa por atraso. E agora vamos falar de oportunidade. A Vale está com inscrições abertas para o programa Formação Profissional em Canaã dos Carajás. São mais de 300 vagas de nível médio e técnico. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e ter concluído o ensino médio ou formação técnica. Os inscritos farão provas de português e matemática durante a etapa seletiva. À fase de formação teórica, os selecionados receberão bolsa auxílio de R$ 600 a R$ 900. Na fase prática, as bolsas chegam a R$ 1.600, todas com benefícios de assistência médica e odontológica, transporte, alimentação e seguro de vida. Avoado, brejo e tapuru são termos característicos da zona costeira da Amazônia. Para entender o significado desses ditos e seus termos técnicos, um grupo de pesquisadores do Museu Paraense, Emílio Guilde, formatou um glossário próprio dessa região amazônica. Para explicar cada termo, foram mais de quatro anos de pesquisa. Larissa Cristina conversou com alguns dos autores desse estudo. Marcos, esse estudo é considerado inédito e muito inovador aqui na região, principalmente por se tratar da zona costeira aqui da nossa Amazônia. Aqui ao meu lado está a Alba Lins, também está o Inocenso Igor Aiebe, a Maria Luisa Videira, todos são pesquisadores do Museu Paraense Emílio Guilde. E eles vão falar um pouquinho para a gente da importância desse estudo. A Alba vai dizer para a gente como é que foi que surgiu a ideia de criar um estudo como esse. Vocês como pesquisadores sentiam essa dificuldade de tantos termos técnicos diferentes para falar sobre uma mesma situação? Sim, surgiu pela necessidade da interação entre as diferentes linhas de pesquisa do Museu Guilde, que são desenvolvidos na área costeira, e a população local. Então, termos que usados em ciências da terra, geologia, química da água, do solo, mas quando chegava com a botânica, aquela espécie, o que queria dizer cada termo, então, essa dificuldade foi que nos levou a construir essa definição interativa entre os termos técnicos e os populares. Para que a gente possa entender, o estudo é uma espécie de glossário sobre todas as situações relacionadas à costa amazônica, a costa aqui da região nordeste do nosso estado do Pará. O Inocenso Igor Aiebe vai falar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de produção, como vocês se juntaram durante cerca de quatro anos para organizar esse livro? É, o livro, ele tem uma metodologia para a gente trabalhar que já é característica nossa de trabalho de campo. Os pesquisadores do Museu Guilde interagem com as comunidades tradicionais, com o povo que vive na natureza, vive nas áreas rurais amazônicas. Então, nessa relação, a gente aprende e capta e percebe essas coisas que são importantes divulgar e estudar. Esses termos são muitos. Interessante alguns exemplos. Por exemplo, o termo avoado é um termo característico da zona costeira amazônica e significa uma maneira do povo, do pescador, preparar o peixe quando está em trabalho no campo. E ele prepara muito rápido. Mas, além disso, nós estamos colocando no livro as espécies de peixe que mais os pescadores usam para fazer o avoado, inclusive o nome científico delas. Um outro termo interessante é o termo panema. O termo panema é usado na Amazônia toda, pela cultura amazônica, pelo caboclo. E que significa que a pessoa, por algum motivo, foi vitimada de feitiço, ficou meio alesado, meio lerdo, apanemado. Então, na zona costeira, esse termo tem um adendo. Quando a pessoa tem um azar na pesca, ele fica azarado, não tem sucesso na pesca. A rede da nó rebenta e ele acaba não pescando. Os parceiros dizem, esse cara está com panema. Ou ele ficou meio com morrinha, não quer trabalhar e quando vai, não dá certo. É importante destacar que nenhuma área poderia ser tirada, não entrar dentro desse contexto. Por exemplo, tem a botânica, tem a zoologia, tem a biologia também. Maria Videira, vocês reuniram vários pesquisadores para poder justamente colocar dentro do livro. Sim, o livro está dividido em duas seções. Você pode ver isso para facilitar essa interação do termo científico, dos taxos e dos termos populares. E está também, foi cuidadosamente organizado em três colunas. A primeira coluna, eles estão os termos técnicos e embasado com uma definição científica e embasado numa terminologia e embasado com literatura. Na terceira coluna, estão os termos populares relativos a esses taxos e termos. E na coluna do meio, que é a segunda coluna, encontra-se esse entrelaçar do conhecimento científico com o conhecimento tradicional. E isso é uma inovação deste livro. Certo, obrigada. A gente agradece pela entrevista de vocês. Quem quiser conhecer todos os detalhes que estão contidos dentro desse livro, ele vai ficar disponível também na biblioteca do Museu Paraense, Emílio Guilde. Marcos, agora eu volto aí no estúdio. É com você. A partir de amanhã, estão abertas as inscrições para as quadras juninas interessadas em participar do concurso estadual de quadrilhas do Arraial de Todos os Santos. A programação promovida pela Fundação Cultural do Pará acontece entre os dias 9 e 28 de junho. Os grupos do interior do Pará devem se inscrever entre os dias 5 e 6 de maio. Os dias 7 e 8 são reservados para as inscrições das quadrilhas de Belém e dos distritos de Coraci, Mosqueiro e Outeiro. As inscrições são feitas no primeiro andar do Centur, aqui em Belém. Olá, minha gente, tudo bem? Minha dica de leitura de hoje vai para o livro de poemas Instinto do Trapézio, da poeta Eliane Soares de Marabá. Trata-se de um livro bastante instigante em que a escritora faz uma reflexão metalinguística, metapoética, ou seja, ela reflete sobre a própria linguagem, sobre o próprio fazer da poesia neste livro. Assim, eu recomendo a vocês este trabalho que foi editado pela editora Literacidade. Eliane Soares é minha dica de leitura de hoje. Hoje a Rádio Nazaré FM completa 19 anos de história. Depois do jornal Vós de Nazaré, a emissora é o mais antigo veículo de comunicação da Fundação Nazaré. Uma trajetória de conquistas e evangelização na Amazônia. Fundada em 14 de dezembro de 1993 pelo então arcebispo de Belém, atual arcebispo emérito, Dom Vicente Zico, na época recebeu o nome de Fundação Rádio Nazaré, que foi modificado em junho de 1998. Mesmo tendo iniciado em 1993, a outorga só foi concedida em 15 de dezembro de 1994. No dia 4 de maio de 1996, entra no ar a Rádio Nazaré FM com a frequência 91,3, com o lema A Serviço da Vida, e que foi incorporado depois pelo jornal Voz de Nazaré e pela TV Nazaré. Atualmente, a rádio alcança 93 municípios do Pará. A Rádio Nazaré FM 90 e 1,3 A Serviço da Vida e o programa Nazaré em revista. E apresenta uma programação educativa, evangelizadora e de entretenimento. Além dos profissionais colaboradores, alguns programas contam com a apresentação de religiosos, religiosas e leigos voluntários. A Rádio Nazaré FM é um instrumento de evangelização e uma alternativa de comunicação que ressalta os valores da cultura de paz. Música E hoje a Rádio Nazaré está com uma programação especial de aniversário. Desde o início da manhã, os programas estão com convidados especiais e a participação dos ouvintes. Para acompanhar, basta sintonizar 91,3 FM. Conhecido como do samba e do amor, o bairro da Pedreira possui uma diversidade cultural. Pessoas das mais diversas cidades paraenses habitam esse espaço. Feira, supermercado, ambulantes, tudo caracteriza um espaço comunitário de convivência e tranquilidade. Nesta reportagem especial, vamos conhecer um dos bairros mais tradicionais de Belém. Música Todo dia é esse o ritmo por aqui. Vai e vende pessoas, mercadorias e veículos. O bairro da Pedreira é um dos maiores polos comerciais da capital paraense. Nas ruas, difícil procurar algo e não achar. Tem tudo, né? Pedreira tem tudo. Todo sistema, supermercado, bancos. Eu gosto daqui. Tem tudo. A gente é um bairro bem encolador. A gente encontra tudo, né? E no meio de tanto vai e vem, ainda dá para dar uma paradinha e jogar uma partida de xadrez. Em apenas 4 minutos, esses amigos conseguiram um checkmate. É um hobby já há 10 anos que eu já jogo esse esporte. Eu trabalho aqui também. A gente joga aqui. O bairro da Pedreira tem avenidas modernas e arborizadas, extensas com 40 metros de largura, projetadas pelo intendente de Belém, Antônio Lemos, na virada do século XIX para o XX. Hoje, as largas transversais asfaltadas se diferem bem da memória dos moradores. O bairro aqui, para onde eu morava, era ponte. Era lamaçal, era agapó. Hoje em dia está tudo asfaltado, graças a Deus, né? A avenida Pedro Miranda é a principal do bairro. Aqui estão localizados bancos, comércios e o mercado. Já a avenida Marquês de Erval é a primeira via parque de Belém. Possui mais de 3 quilômetros de ciclovia, parques infantis, academia ao ar livre, calçada padronizada e jardins. Aqui eu gosto de tudo, né? Eu nasci e me criei aqui na Pedreira e adoro. A identidade do bairro foi imortalizada pela escritora paraense Eneida de Moraes, como Pedreira do Samba e do Amor. Uma referência aos bailes carnavalescos ocorridos no bairro em meados dos anos 50. Em homenagem à escritora foi criada uma praça no bairro. A Praça Eneida de Moraes é um dos símbolos do bairro da Pedreira. Além de delimitar as divisas com o bairro do Marizal, ela também foi palco de momentos históricos para o Pará. Foi aqui que no final da década de 90, os sem-terras aguardaram o início do julgamento para o caso de Eldorado de Carajás. Infelizmente hoje, a praça encontra-se totalmente abandonada pelo poder público. Hoje o carnaval tem um palco único. A aldeia amazônica Davi Miguel é o sambódromo de Belém, utilizado também para vários eventos culturais. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho